Apocalipse capítulo 2 Entendendo que se existe um tipo de pessoa que tem vencido a guerra contra o pecado Se existe um tipo de pessoa que vence a guerra contra o pecado ou tipos um desses tipos são aqueles que são os apaixonados pelo Senhor que são apaixonados por sua glória por sua realidade e porque vivem apaixonados vão vencendo a guerra contra o pecado e a gente eu espero que o Senhor permita que façamos nessa noite uma autoavaliação do nosso coração do nosso ser da nossa vida por meio por meio da palavra amém que o Senhor alcance o seu coração para a glória do seu nome Apocalipse capítulo 2 do versículo 1 ao 7 e ali nós lemos ao anjo da igreja em Éfeso escreva estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro conheço as suas obras seu trabalho árduo e a sua perseverança sei que você não pode tolerar homens maus que pôs a prova os que dizem ser apóstolos mas não são e descobriu que eles eram impostores você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido contra você porém tenho isso você abandonou o seu primeiro amor lembre-se de onde caiu arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio se não se arrepender virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar mas há uma coisa a seu favor você odeia as práticas dos nicolaitas como eu também as odeio aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus queridos Deus é um ser completamente apaixonado Deus é um ser apaixonado Ele é apaixonado por sua criação Ele é apaixonado por você Ele é apaixonado por sua igreja mas acima de tudo Ele tem uma grande paixão Ele tem uma grande paixão Deus é apaixonado por sua glória acima de todas as coisas Deus tem grande paixão pelo seu próprio ser e a paixão de Deus por sua glória é grande porque não existe nada e ninguém que se compare a Ele mesmo nada e ninguém nada e ninguém existem aqueles que vão dizer que o Deus dos cristãos é um Deus vaidoso existem aqueles que vão dizer que o Deus dos cristãos é um Deus orgulhoso porque Ele atribui toda a glória para si Ele não divide a sua glória com ninguém e não permite que a sua criação renda a glória a qualquer outra coisa ou a qualquer outro ser e por que? por que isso? isso é porque Deus também é ciente de que não existe nada em ninguém acima dEle Ele é ciente de que nada em ninguém se compara a sua pessoa que nada em ninguém se equivale nada em ninguém é comparável a glória da Santíssima Trindade Deus é ciente de quem Ele é e por que render glória é reconhecer o caráter máximo porque render glória é reconhecer o caráter mais elevado existente por conta disso o ato de se render glória somente a Deus é um ato de justiça é um ato de verdade porque não existe alguém acima de Deus reconhecê-lo como o mais alto e sublime ser é um ato de clareza é um ato de inteligência e quando Deus exige que se rendam glórias a Ele mesmo isso se deve não a vaidade ou ao orgulho mas se deve a justiça se deve ao entendimento de Deus acerca do que é justo e justo é Justiça é render glória àquele que tem autoridade máxima Justiça é render glória àquele que existe de eternidade em eternidade porque nem o tempo é capaz de contê-lo Justo é render glória àquele que é aquele que tem o mais elevado aquele que é o caráter mais elevado existente não há outro acima de Deus além de Deus não há e se nós imaginarmos uma situação imaginem que eu fosse o melhor cirurgião cardíaco existente de todos os tempos com uma eficiência comprovada ao longo dos anos onde se percebeu um resultado 100% positivo de todas as minhas ações todos os meus pacientes operados ficaram bem 100% imaginem que nessa situação também se tivesse um outro cirurgião só que de pobre formação alguém que mal passou nas provas e com histórico de eficiência 100% negativa ou seja todos os seus pacientes morreram por conta da sua incapacidade cirúrgica imaginem que a gente estivesse ali diante de um pai com o coração apertado um pai que não conhecia o nosso histórico como médicos e imaginem que este pai estivesse ali por conta de um filho com uma condição grave no coração e aí eu dissesse para o pai desse menino eu dissesse o seguinte olha já que eu sou humilde já que não existe vaidade em mim eu vou deixar que o outro médico opere o seu filho tá é porque eu sou tão humilde sabe só que nesse caso aqui o dar a cirurgia para um outro ou entregar a glória para o outro não seria um sinal de humildade ou um sinal de ausência de vaidade nesse caso aqui seria um sinal de crueldade seria um sinal de maldade isso provaria que eu era um homem sem coração né seria um ato de injustiça e com certa semelhança o fato de Deus ter acima de todas as coisas paixão por sua glória pelo seu nome não faz dele um Deus vaidoso ou orgulhoso mas faz dele um Deus da bondade o Deus da justiça o Deus da verdade não há outro além dele mesmo e Deus não pode fingir que ele não sabe disso ele é bom ele é justo ele é amor e sendo Deus então o ser mais sublime nada mais justo nada é mais justo do que fazer dele o alvo da nossa paixão nada é mais justo nada e todas as vezes que que a gente mergulha na imensidão do ser sublime de Deus nada é mais natural do que nos enchermos de paixão de paixão por Deus de paixão de Deus nada é mais natural quando a gente mergulha em Deus quando quando nos lançamos na realidade da glória de Deus a gente se apaixona nos apaixonamos e a paixão é é algo poderoso extremamente poderoso o mundo ele foi ele foi moldado por pessoas apaixonadas cheias de paixão a história da humanidade teve o curso mudado teve o seu curso interrompido por causa da paixão de um homem por causa da paixão de Cristo e o mundo ainda hoje é constantemente transformado por pessoas cheias de paixão e o deixar de estar apaixonado diferente do que o mundo diz o deixar de estar apaixonado não é algo natural não é a maneira de como as coisas devem funcionar porque o mundo vai dizer que a paixão passa e sim sim as paixões do mundo passam elas passam as paixões desse mundo mas existe uma outra paixão uma outra paixão Deus nos diz que existe uma paixão que pode durar sim ela pode durar sim para sempre que existe uma paixão que deve durar para sempre e foi por causa da falta de paixão foi por terem abandonado o primeiro amor esse é o sentido do primeiro amor eles abandonaram o amor que tinham no começo foi porque a paixão que não deveria ter passado passou que o Senhor disse essas palavras à igreja em Éfeso e diz a nós nessa noite e como era como era essa cidade chamada Éfeso Éfeso era uma mega cidade dos tempos antigos era uma cidade portuária bastante próspera movimentada os estudiosos dizem que naquela época tinha cerca de 250 mil habitantes isso é um número bastante razoável para a época e ela se encontrava ali na região da Ásia menor é no terreno do país que hoje é a Turquia e para a gente ter uma noção da magnitude da cidade foi em Éfeso onde construíram um enorme de um templo em homenagem a deusa Diana e o templo era tão suntuoso que na época era considerado uma das sete maravilhas do mundo o templo tinha cem colunas enormes feitas de mármore era uma coisa impressionante e além do templo a cidade tinha um grande teatro um teatro para 25 mil pessoas tinha piscinas públicas tinha uma grande biblioteca enfim era uma mega cidade e não foi à toa que o apóstolo Paulo há cerca de 30 anos antes de Apocalipse não foi à toa que ele não apenas visitou Éfeso mas ele permaneceu cerca de 3 anos proclamando o evangelho e fazendo discípulos ali foi nessa cidade onde o apóstolo Paulo mais gastou tempo dentre todas as outras cidades de todas as outras viagens missionárias foi ali onde ele permaneceu mais tempo e a pregação do apóstolo Paulo foi tão próspera em Éfeso que não demorou muito não demorou muito para que Éfeso se tornasse ou a igreja de Éfeso se tornasse uma das principais igrejas uma das igrejas mais famosas e influentes de todo o mundo antigo e como era a igreja em Éfeso por conta de atos 19 e 17 nós ficamos sabendo que ali havia um povo que temia a Deus atos 19 e 19 também vai nos contar o episódio dos recém convertidos que haviam queimado seus livros da prática do ocultismo onde o valor dos livros queimados ali foi de cerca de 50 mil dracmas e a dracma era uma moeda de prata que tinha o valor de um dia de trabalho braçal se a gente calcular sei lá um dia de trabalho braçal quanto é que vale vamos arredondar para 50 50 reais daria um total de 2 milhões e 500 mil reais de material queimado foi em Éfeso onde os irmãos ali experimentaram muitos milagres muitos milagres para vocês terem uma ideia foi ali onde os lenços e os aventais do apóstolo Paulo curaram e expeliram demônios muitos milagres foi em Éfeso onde um caso ficou muito famoso foi ali onde os sete filhos de Seva um dos sacerdotes judeus foi ali onde esses meninos ao tentarem expulsar um demônio em nome do Jesus de Paulo foi ali que eles levaram uma tremenda uma surra uma surra de um de um endemoniado a surra foi tão grande que eles saíram correndo feridos e sem roupas e por final foi em Éfeso onde houve um grande tumulto por quê? porque a adoração adiana sustentava uma importante economia local as pessoas então passaram a perder o ganha-pão porque o povo começou a se converter a Cristo e isso exigia adoração exclusiva a Cristo e houve então um grande tumulto uma grande revolta na cidade porque os que dependiam do comércio envolvendo Diana provocaram uma revolta e depois dessa revolta o apóstolo decidiu então que era tempo dele partir e acabou deixando a igreja em Éfeso na mão ou nas mãos da liderança local mas quem era essa liderança local? nas mãos de quem o apóstolo Paulo deixaria a gloriosa igreja de Éfeso? ele deixou aos cuidados de Timóteo seu filho na fé para quem ele chegou a escrever primeiro e segundo Timóteo deixou também a igreja em Éfeso aos cuidados de Priscila e Áquila seus colaboradores cooperadores de quem Paulo faz menção nas suas cartas e deixou também segundo a história nos conta nas mãos do apóstolo do amor nas mãos do apóstolo João que havia se mudado para Éfeso ele era um dos residentes da cidade e um dos pastores responsáveis um dos líderes da igreja em Éfeso o apóstolo João e talvez por isso não seja à toa também que quando o apóstolo Paulo em anos posteriores ele escreveu a carta aos Efésios talvez não seja à toa que o apóstolo Paulo tenha mencionado que a igreja em Éfeso era famosa por duas razões o apóstolo do amor estando ali sendo pastor ali o apóstolo João estando ali não seria difícil entender porque que a igreja de Éfeso como descrita ali em Efésios capítulo 1 versículo 15 era famosa por sua fé em Cristo Jesus e era famosa pelo amor ela era famosa por ser amorosa era essa fama da igreja de Éfeso a fé em Cristo e o amor era conhecida pelo amor talvez não seja uma coincidência uma coincidência enfim a gente não sabe mas o apóstolo do amor era pastor na cidade coincidentemente ou não os irmãos em Éfeso eram conhecidos pelo amor eram conhecidos pelo amor que um dia haveriam de abandonar de abandonar Apocalipse capítulo 2 versículo 2 conheço as suas obras conheço o seu trabalho árduo e conheço a sua perseverança sei que você não tolera homens maus que colocou a prova os que dizem ser apóstolos mas não são e descobriu que eles eram impostores você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome não tem desfalecido versículo 6 você odeia as práticas dos nicolaitas como eu também as odeio e aqui a gente percebe que a igreja em Éfeso nos tempos do livro ou da carta de Apocalipse era uma igreja bastante ativa tinha muita atividade lá ela era cheia de programas era cheia de atividade cheia de cronogramas de deadlines de ministérios de conferências enfim os irmãos efesianos eles não tinham problema com trabalho eles trabalhavam arduamente o negócio deles era servir servir e servir eles eram perseverantes e não desfaleciam mesmo em meio ao sofrimento mesmo em meio ao sofrimento gerado causado pelo testemunho eles não desfaleciam sofriam por Jesus eram presos por Jesus pregavam no frio por Jesus eles eram durões eles eram fortes os efesianos eles eles não eram moles não e além de tudo isso eles não toleravam gente ruim não toleravam falsos ensinamentos não toleravam heresias não toleravam falsos apóstolos e não toleravam práticas pagãs e de forma superficial a igreja em Éfeso parecia estar muito bem mas muito bem porque qualquer um de nós estaria pronto para honrar um povo assim qualquer um de nós puxa vida trabalhador um povo servo estudioso diligente defensor da fé ortodoxo intrépido missionário um povo que sofria pela fé sem desfalecer puxa vida que povo que povo como é que é possível que possa existir algo de errado com o povo assim como uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo uma igreja discipulada por ele durante três anos uma igreja acompanhada de longe por cartas escritas pelas mãos do próprio apóstolo Paulo uma igreja pastoreada por Timóteo uma igreja pastoreada pelo apóstolo João uma igreja que tinha colaboradores como Priscila e Áquila e algo que ainda não foi mencionado mas essa igreja ela tinha também alguém que era muito querida no hall de membros né ela essa igreja ela tinha como uma de suas anciãs uma mulher muito querida quantos aqui se lembram do que Jesus o Senhor disse a João quando ele estava ali pregado na cruz Jesus o Senhor disse a João João a partir de agora Maria é sua mãe João cuide dela por mim como se ela fosse a sua própria mãe e foi isso que o apóstolo Paulo fez ele cuidou de Maria e foi cuidado por Maria como se ele fosse a sua própria mãe e consequentemente quando ele se mudou para Éfeso ele levou Maria Maria foi para Éfeso junto com ele quando ele se mudou para lá agora imagine imagine você se converter a Jesus e ouvir tudo acerca de Jesus e descobrir que ali no primeiro banco da fila está ali sentada aquela que viveu todos os dias com o homem mais santo que pisou na terra imagine poder ouvir as histórias da boca dela ser discipulada por ela puxa vida como é possível que possa haver algo de errado com esse povo uma igreja tão referencial tão famosa mas apesar de todas as aparências apesar dos seus fundadores apesar de todos os personagens envolvidos no cuidado dessa igreja apesar dos muitos sinais e das muitas maravilhas apesar de todo um passado de bom testemunho e apesar de terem começado bem havia algo de muito errado sim eles haviam abandonado o primeiro amor eles haviam abandonado o amor que tinham no começo apesar de toda sua grandeza e glória e o senhor o senhor os responsabilizou o senhor os responsabilizou por deixarem de amar como amavam o senhor os responsabilizou por terem esfriado existe um processo de esfriamento do amor um processo pelo qual aquele que esfria é responsável o senhor disse vocês abandonaram o primeiro amor abandonaram a paixão abandonaram o amor que tinham no começo eles eles foram responsáveis pelo abandono apesar de um bom começo com o tempo eles foram fazendo concessões aqui abrindo exceções ali apesar de um bom começo com o tempo eles foram se aproximando do pecado de pouco em pouco até que o pecado deixou de parecer algo assim tão ruim todo mundo faz apesar de um bom começo com o tempo eles se esqueceram se esqueceram que haviam sido chamados predestinados para serem participantes da ação de Deus e não apenas espectadores com o tempo o sucesso de suas atividades se tornaram mais importantes do que a razão de se fazer tais atividades e que perigo que perigo é ser uma igreja com conteúdo mas sem paixão que perigo ser uma igreja que prefere ganhar um argumento do que ganhar um amigo que perigo é ser uma igreja cheia de atividades que que promovem apenas o enchimento temporário de um coração vazio que perigo ser uma igreja que não tolera a heresia sem ter amor pelo herético que perigo ser uma igreja que odeia qualquer tipo de prática pecaminosa sem deixar de odiar quem as pratica que perigo ser uma igreja sem compaixão e é um perigo porque foi a igreja sem amor sem compaixão que esquartejou os hereges e queimou as bruxas é um perigo porque a igreja intolerante sem amor sem compaixão gerou e gera as guerras ditas santas é um perigo porque é a igreja sem amor sem compaixão que não aceita homossexuais que não aceita mulheres de programas traficantes e toda sorte de miseráveis no seu meio ela aceita os mentirosos ela aceita os adúlteros aceita os orgulhosos dá boas-vindas aos ricos mas não recebe aquele tipo de gente é um perigo porque atividades e projetos que nascem de outras razões sem ser o amor não geram pessoas apaixonadas não geram geram entretenimento geram lazer geram educação proselitismo mas não geram paixão e é um perigo ser uma igreja sem amor é um perigo ser uma igreja sem paixão sem compaixão porque uma igreja assim ela deixa de ter razão de existir o destino da igreja que não ama é sucumbir é desaparecer e foi exatamente isso que aconteceu com a outrora tão gloriosa a igreja de Éfeso ela sucumbiu ela foi destruída o povo foi desperto disperso e hoje existem apenas ruínas ruínas que nos advertem nos advertem acerca do futuro da igreja que deixa de amar eu queria convidar você a curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos e se perceba se perceba diante daquele quem proferiu essas palavras quantos aqui podem ouvir o Senhor dizendo você se lembra você se lembra você se lembra você se lembra filho se lembra do começo se lembra do início pelo que você era conhecido o que as pessoas ao seu redor diziam acerca de você no começo se lembra se lembra se lembra se lembra de quando nada roubava a sua alegria você se lembra você se lembra de quando você mal podia esperar para estar comigo você me servia e me adorava com fervor se lembra você orava e ficava comigo orava e ficava e ficava e ficava comigo você orava por sua casa você orava pelos seus amigos orava pelos perdidos orava pelos que sofrem orava pelos famintos orava pelas nações e você fazia isso comigo em secreto se lembra de como você tinha prazer em ler a minha palavra cada página cada capítulo cada palavra você falava de mim para os outros e você não tolerava falar mal dos outros você dividia com alegria e generosidade você buscava o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar você tinha prazer nas vigílias nos jejuns nas viagens missionárias você tinha prazer em fazer a minha vontade não você não me trocava por um programa de televisão você não me trocava por um jogo de futebol você não me trocava por nada você buscava viver em santidade você mantinha distância do pecado e você pensava em mim você se lembra de como pensava em mim eu eu era o seu primeiro pensamento ao acordar e o seu último antes de dormir você tinha tanto prazer nas atividades da igreja você tinha paixão por mim e por isso nada nada era um fardo nada os cultos não te pesavam você mudou você se lembra de como você era por que você mudou por que você não me ama como você me amava no começo você costumava me amar você era apaixonado por mim era apaixonada por mim mas você não é mais você não é mais por que por que você abandonou o amor que tinha por mim por que quem quem diz que a paixão acaba quem pois saiba que a minha paixão por você ainda não acabou não acabou saiba que eu te amo da mesma maneira que eu sempre te amei da mesma maneira a minha paixão por você não mudou não mudou e eu continuo sendo o mesmo continuo sendo o mesmo continuo sendo amor eu continuo continuo sendo eterno eu continuo sendo todo poderoso o todo glorioso os anjos ainda cantam e celebram que santo 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 eu sou eu não mudei eu não mudei mas você mudou você mudou você abandonou o amor que tinha no começo você não é mais o mesmo você me chamava de papai eu te chamava de filhinho de filhinha mas hoje você me chama de excelso e glorioso Deus mas eu continuo te chamando de filhinho de filhinho onde está você onde está você eu sinto saudades de você filho sinto saudades de você filha volte volte e me ame como você costumava me amar volte eu não mudei eu não mudei eu não mudei eu não mudei então Amém. Amém.